E pouco participou. Na direita lá vem o levantamento na área. O toque! Gol! O do Santos! Pau em Ligue Lima, camisa no número 11. No levantamento do Jorge Lucas Preciso. Na cabeça do Paulo Henrique. Tocou para baixo. A cabeçada perfeita também do Paulo Henrique. Subiu, ganhou no alto. O Ganso mandou para a rede. E o Santos está na frente. Aí ele sendo cumprimentado, festejado pelo Nilmar. Ganha uma caroninha ali nas costas do Paulo Henrique. Os dois garotos que vêm na base do Santos. E o Santos está na frente.